Minha gente, noite de terça-feira, 25 de junho de 2019 e nós estamos aqui no Centro Universitário Governadoras Anan Coelho e celebrando o Centenário de Antônio Olinto, pelo menos o início das comemorações do Centenário de Antônio Olinto e aqui foi entregue nesta noite, no Auditório Arim Barroso, a premiação para as escolas que participaram do concurso de redação, concurso de narrativa dialogada e também concurso de fotografias. Aqui do meu lado está a professora Ana Paula e aqui está a Vitória. A Vitória foi a grande vencedora representando a escola estadual Raul Soares. Vitória, inicialmente parabéns, você está do seu lado aqui com uma professora que eu conheço, a competência, é amiga, enfim, parabéns por tudo. Obrigada. Eu queria agradecer primeiramente a minha família, a minha professora e por estar representando essa escola. Fala o nome completo para mim, Vitória. Vitória Andrade Pereira. E o nome dos pais? Daiane Cristine Andrade e Claudiano Siqueira Pereira. Olha, gente, a importância do professor em sala de aula, não é só nesses momentos, mas em todos os momentos. Ana Paula, eu que te conheço, quero te cumprimentar por esse feito aqui, principalmente pela escola que eu conheço desde 2008, parabéns. Obrigada, Sodré. É um imenso prazer poder orientar esses meninos, né? E, assim, é uma vitória muito grande, né? Porque a gente sempre está participando, sempre incentivando, né? Para que chegue nesse, finalmente. E a Vitória é uma aluna que merece realmente os nossos parabéns. Uma aluna diferenciada, que está sempre buscando mais e mais e mais, né, Vitória? Portanto, a Vitória conquistou o primeiro lugar na categoria de poesia, orientada aqui pela professora Ana Paula Teixeira Graciliano. Professora, como é que é a Vitória no dia a dia na escola? A Vitória é essa aluna sempre comprometida com os estudos, sempre atenta a tudo, participativa, amiga também, ajuda bastante os colegas. Realmente foi merecida. Vitória, parabéns, né? E a sensação de quando o nome da Vitória surgiu como uma grande vencedora? Nossa, foi uma alegria muito grande pra gente. Até os colegas ficaram também, assim, exaltados, porque a Vitória é querida de todos. E a gente, né, batalhou, os meninos também fizeram trabalhos excelentes, todos envolveram, mas, né, o prêmio foi pra Vitória. Quantos anos? Onze. E quando você recebeu a informação, a notícia chegou pra você que você tinha faturado o prêmio de primeiro lugar? Ah, eu fiquei muito feliz, né? É uma grande honra estar ganhando o prêmio de primeiro lugar. Ana Paula, com onze anos, daqui a mais onze anos, o que será da Vitória, hein? Ah, a Vitória tem porta aberta pro que quiser, né, Vitória? É, e vai continuar comprometida com os estudos. Eu acredito que nós vamos escutar falar muito da Vitória ainda. Que Vitória pra família, né? Parabéns, Vitória. Prazer em conhecê-la. Parabéns pela Vitória que você conquistou aqui nessa noite, subindo no lugar mais alto do pódio aqui pra ficar diante de uma plateia que te aplaudiu de pé. Obrigada a você. E o que você atribui nesse momento todo que você está vivendo? Olha, Sodré, você sabe que eu sempre, né, luto por esses meninos. Eu gosto de ser professora, gosto de ensinar. E é uma realização muito grande pra gente, que é professora ver esses meninos crescendo, né, encaminhando, né, e produzindo coisas boas aí pro futuro. É isso que a gente espera deles mesmo. Obrigado. E a expressão da Ana Paula é sempre essa, uma expressão de alegria, de contentamento, de satisfação. Era o final de semana, era o final do BMS, era o final do ano, sempre alegre, sempre sorridente. E o resultado tá aí. A Vitória em primeiro lugar no concurso de poesia. Parabéns. Continuamos falando aqui do Centro Universitário Governador Osanã Coelho, aqui do Auditório Ari Barroso. Falamos aqui de três personalidades importantes. Osanã Coelho, Ari Barroso, na celebração do centenário de Antônio Olinto. E uma das pessoas mais próximas desse assunto, que é o verdadeiro arauto, que tem a voz pra falar dos 100 anos de Antônio Olinto, é a professora Cláudia Condé. O que significa essa celebração pra comemorar, com muita justiça, o centenário de Antônio Olinto? É. Eu venho culminar um trabalho, né, Sodré, que se iniciou há vários anos, né. Desde que eu conheci Antônio Olinto, eu fiquei encantada com o trabalho dele, com ele, personalidade dele, toda a história dele. E escrevi sobre ele, fiz uma, né, uma dissertação de mestrado sobre ele, mas eu não achei que era o suficiente. Eu achava que eu tinha que dar continuidade a esse trabalho, né, tornar essa pessoa conhecida na cidade de Ubar. Porque meus alunos aqui na faculdade mesmo, eu perguntava, ah, eu nunca ouvi falar, não sei de quem se trata e tal. Falei, vamos fazer um movimento. E conseguimos, né, a adesão do doutor Ricardo, né, que é diretora administrativa da Famed, da Faculdade de Medicina, que também compartilha, né, dessa minha ideia. E, então, tocamos esse projeto para frente, né, com as coisas, com as escolas, né, escolas públicas, escolas privadas. E tivemos uma adesão boa, né, e trabalhos muito interessantes, né. Eles fizeram poemas, eles contaram histórias sobre os personagens, que eu criei uns personagens baseados na história do Antônio Lindo, nas pessoas que conviveram com ele. E esses personagens foram passados para as crianças e elas se empolgaram, né. Acho que foi uma maneira de tornar esse trabalho uma coisa, assim, mais leve, mais interessante para as crianças, do que ficar ali, né, na biografia dele, que talvez não seja, não fosse, assim, um caminho muito interessante para despertar a atenção deles, né. E a adesão foi muito boa, muito grande. Os trabalhos ficaram lindos. Agora, as narrativas vão ser transformadas em história, em quadrinho. Então, nós vamos apresentar esse trabalho todo, né, daqui a três meses, em setembro. Talvez dia 12, não marcamos a data ainda, com certeza, mas 12 de setembro é uma data significativa, porque marca a posse dele na Academia Brasileira de Letras e foi a data em que ele faleceu também, há 10 anos, né. Então, esse ano de 2019 é um ano muito importante, né, na história de Antônio Olinto, né. 100 anos de vida, 20 anos de academia, 10 anos de academia e 10 anos de sua morte. Então, vamos aí, vamos trabalhando, vamos divulgando, né. As crianças ficaram entusiasmadas com a história dele. Acho que é esse o papel da gente, né, Sodré? É divulgar o que a gente tem de bom, né. Mostrar para eles que a gente tem valores, que devem ser perpetuados, devem... As crianças têm que ter acesso a isso, né. Então, eu estou muito satisfeita com esse resultado, sabe. O apoio da instituição toda. Então, acho que foi um trabalho muito bom. Professora Cláudia Condé é uma apaixonada pela educação. Ela tem isso como missão, posso assegurar, conheço ela desde 2007. Então, a professora está aqui e ela escreveu um livro muito bonito sobre o Antônio Olinto, São Eu Estas Coisas, e eu estou sabendo até que ela vai lançar um outro livro. E, professora, desse concurso de fotografia, de redação e de poesia, que foram entregues os prêmios aqui nesta noite, de terça-feira, aqui no Auditório Ali Barroso, O que a Cláudia percebeu? Que os alunos das escolas públicas estão empenhados, são dedicados. É claro que o professor, na maioria aqui as professoras, tem uma participação importantíssima. Mas qual que é o legado? As escolas que eu visitei, nas escolas que eu visitei, eu percebi, assim, o entusiasmo dos professores. Eu não tive acesso aos alunos, né? Eu fui buscar os trabalhos e os professores muito interessados, querendo que eu volte lá, independentemente de concurso, né, ou de centenário. Eles querem que eu volte, vários diretores, professores me pediram. Eu achei isso tão interessante, sabe? Nós queremos saber sobre ele, não sabíamos quase nada dele, isso é um absurdo. Eles se deram conta, né, de que tem uma história muito bonita sobre uma pessoa que foi muito importante para o bar, né? E eu fico bem orgulhosa disso, né? Eu não sou bainha, assim, não, mas eu moro aqui há muitos anos. E sou apaixonada por ele, assim, pela vida dele. Peguei isso mesmo como uma tarefa que eu teria que cumprir. E esse pessoal está me ajudando a cumprir, né? Eles estão entrando em parceria comigo. E, então, eu acho que a gente ainda vai fazer bons trabalhos, viu? Com o apoio da instituição aqui também, que valoriza muito isso, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer bons trabalhos e resgatar, viu? Essa história de Antônio Olinto, né? Tão bonita, né? Tão interessante nesse mundo de hoje, né? A gente vê o valor, né? De um menino que, com muito poucas condições, o pai, né? Com poucas posses, que sonhava em viajar. Ele vivia o trem na estação, partindo e sonhava em ganhar o mundo, né? Ele achava que tinha alguma coisa de muito interessante aí fora. E acabou sendo uma pessoa do mundo, né? Porque ele praticamente... Cidadão do mundo. Cidadão do mundo. Porque ele viveu, visitou todos os continentes, foi adido cultural na África, em Londres também. Então, assim, fez palestras no mundo todo, nos Estados Unidos. Então, assim, publicou muitos livros, né? Então, a pessoa tem que ser conhecida, né? A gente tem que divulgar isso, né, Sodré? Os valores da terra, né? E eu acho que a gente vai conseguir, viu? A gente conseguiu despertar professores e alunos, sabe? Então, acho que o pessoal está bem empolgado. Em relação aos meus alunos, eu vou ficar sempre com a consciência tranquila, porque eu falei muito de Antônio... Talvez não o suficiente, mas falei algumas vezes para os meus alunos em sala de aula. Certa vez, eu estava na biblioteca prestando um serviço e chegou uma jovem, recém-formada em Direito, e queria uma sugestão de leitura. Acho que eu já contei esse caso para a Cláudia. Aí eu perguntei, você conhece Antônio Olinto? Ela disse, não, não conheço. Se você é de Ubar, sou de Ubar. Não conheço, nunca ouvi falar. E a biblioteca pública municipal, ainda era na Praça Seguido Marliere, tinha acabado de fazer uma homenagem, algo dessa natureza, para o Antônio Olinto. Então, tinha lá um mural. Eu cheguei, assim, Antônio Olinto, essa é a fulana de tal, fulana de tal, esse é o Antônio Olinto. Ela ficou muito sem graça, vermelha. Eu disse, não fique sem graça porque você não é a única. Infelizmente, deveríamos aprender primeiro a história nossa, para depois conhecer as outras histórias. Exatamente, exatamente. Você tem toda a razão. Mas, cabe a nós, né? Fazer esse movimento, né, Sodré? Se a gente se acomodar, o que vai acontecer? Então, eu acho que foi um bom começo, sabe? Eu fiquei muito satisfeita com o resultado e vamos dar continuidade. Setembro tem mais. Setembro tem mais. Setembro vamos mostrar, né, para toda a comunidade os trabalhos, né? Vamos publicar, na verdade. Eu publico uma nova edição do meu livro também e vamos ter alguns convidados aqui. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa para celebrar centenário de Antônio Olinto. Mais do que justo. 1919, 2019, centenário de um dos mais ilustres filhos de Ubar, Antônio Olinto. Obrigado, Cláudia. Parabéns pelo empenho e pela dedicação de sempre. Obrigada. Muito obrigada, Sodré, pelo apoio. Tá.